Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje começamos com essa linda orquídea florida, gente, que é a orantiaca, né? Ela floresceu, ela que floresceu, não é? Com espata seca, como vocês podem ver. Não cortem a espata das orquídeas de vocês, pessoal. Olha só que floração linda, gente. Não tem perfume, mas não deixa de ser linda, não é? A orantiaca é uma orquídea originária, se eu não me engano, do México. Ou é do México, ou é da Espanha. Mas olha só, gente, que coisa mais linda essa orquídea. É um laranja bem tenso, não é, gente? Tem a coloração dela ainda vermelha e amarela, gente. Só que eu não tenho na minha coleção. Eu tenho essa laranjinha aqui, que eu cultivei essa orquídea aqui por três anos. Foi um corte de dois bulbos que deram de presente para mim, não é? E engraçado que essa arte floral aqui está há três anos aqui e nunca secou, gente. Interessante, não é? As outras secaram. Essa aqui foi a primeira floração dela. Eu não pude estar mostrando para vocês. Também foi uma floração muito rápida. E aqui ela está com duas frentes. E essas duas frentes estão com arte e florida, não é, gente? Ela está no auge da floração. Então, daqui a um tempo, ela vai estar com as flores caindo. Mas olha só que coisa linda, gente. Olha, as pétalas, cépalas e labilo, não é? Todos da mesma cor. Só lá no fundo, gente, imagina, dá para ver. Acho que vocês não conseguem ver. As polinhas são um pouco amarelinhas. Mas olha só que linda, gente, não é? Fica o registro dessa floração aqui maravilhosa, não é? Para vocês. Deixa eu fazer assim que fica melhor para vocês verem, olha. Linda, né, gente? Está sendo exclusivo aqui, tá, gente? Vocês estão sendo as primeiras pessoas a ver. Eu não postei essa orquídea florida ainda lá no Instagram, não é? Vou falar nisso, gente. Quem não me segue no Instagram, se diz nem freio. Orquídeas, me sigam, por favor, tá certo? Sempre que tem orquídea florida, eu estou postando lá. Gente, eu vou deixar as explicações porque eu não trouxe vídeo para vocês. Para o final desse vídeo, tá certo? Primeiro eu vou passar o conteúdo que eu tenho que passar para vocês. Depois eu explico, não é? Por que eu não trouxe vídeo semana passada e semana atrasada, tá certo? Bem, gente, estamos nos meses mais quentes do ano, não é? Aqui na minha região, região Nordeste. Sou paraibano, pessoal. Moro no litoral sul da Paraíba, certo? Na zona rural da cidade de Conde. E aqui na minha região, o sol nesses meses tem uma intensidade muito, muito alta, gente. Então, é para você que mora aí numa região parecida com a minha, que tem um clima parecido com o da minha região, é o momento, tá certo? Que vocês precisam ter cuidado com suas plantas. Porque enquanto no período chuvoso, nós precisamos tomar cuidado para as orquídeas não apodrecerem raízes, nesse período mais quente do ano, né? Nesses meses de outubro, novembro, dezembro, vai até fevereiro. Esse é cinco meses, não é? Com calor muito intenso aqui na minha região, com um pouco de escassez de chuva, não é? Não é que não chova, pessoal. Chove, sabe? Mas demora um pouco. Tem um intervalo grande de quando chove, de quando chove, não é? Para outra vez que vai chover. Então, esse é o momento que a gente tem que tomar cuidado com nossas plantas para que elas não desidratem, certo? Não é necessário você regar suas orquídeas durante o dia, tá certo, pessoal? Durante a tarde. Isso é errado. Não rega, não regue suas orquídeas, tá certo? Durante a tarde. Porque esse momento é o momento que tem... Que é o momento mais quente do dia, não é? Que o sol está com muita intensidade. Então, se você regar suas plantas, você vai acabar prejudicando ela. Porque as que estão plantadas assim, gente, olha, em vaso, ó. Como vocês podem ver. Essa está até com uma brotação nova aqui, linda. Essas orquídeas... Tá vendo essas raízes lindas, branquinhas aqui, ó? Se você rega essa orquídea pela manhã, ou então durante a tarde, vamos dizer assim, 10 da manhã. Tá certo o horário que eu estou falando da manhã, gente? É 10 da manhã, 9, 11 da manhã, não é? É os momentos que vocês não podem regar suas orquídeas. Querem regar suas orquídeas? Reguem de 5 da manhã, 4 da manhã, até 6 da manhã está bom para você regar, gente. Tá certo? Mas não regue a partir das 7 horas, tá bom? Porque depois o sol começa a ficar bem mais quente. A intensidade da luminosidade fica bem alta. Então, vai acabar prejudicando suas plantas. Porque aqui dentro, olha... Como vocês podem ver, o vaso é furado só em cima, que é a parte que a gente coloca a orquídea, né? Tem essa boca imensa. E embaixo, que é para drenagem. Só que fica a umidade guardada aqui dentro, olha. Tá certo? Então, o que acontece? A umidade guardada aqui dentro, que é aquela água que você regou sua orquídea durante a tarde, ela não vai ter tempo de evaporar. Ela vai ficar acumulada aqui. Então, não vai escoar direito. E o calor do sol, calor muito intenso, vai começar a abafar tudo aqui dentro, olha. Então, as raízes da sua orquídea vai começar a cozinhar. Tá certo? E assim acaba apodrecendo as raízes de suas plantas, tá bom, pessoal? Então, é algo que vocês precisam tomar cuidado, tá certo? Tem que tomar muito cuidado nessa coisa de regar orquídea nesse período quente do ano, tá? Certo? Se você for numa região como a minha. Porque tem regiões que nesse período tem um certo calor, mas é bem úmido o ambiente. Então, não tem necessidade de se preocupar tanto. Mas em regiões quentes, assim como a minha, região nordeste, não é? É muito importante você tomar cuidado, gente. Com os dias quentes, tá certo? Porque, como eu disse antes, se você rega uma orquídea plantada em vaso, o problema é que ela começa, aquela água começa a evaporar, tá certo? Ali dentro do vaso, começa a ficar aquela coisa abafada e começa a cozinhar as raízes de suas plantas, né? Fica aquela coisa abafada ali dentro e apodrece as raízes da sua planta. Outra coisa, gente, se você também plantar uma orquídea em cachepô, as pessoas pensam, mas se você plantar em cachepô, não vai ter como apodrecer as raízes? Não, não vai ter como, mas aquele calor intenso, ele vai evaporar muito rápido a água que está no cachepô. Enquanto ele não evapora rápido demais a água que está dentro do vaso, tá certo? Começa a ficar aquilo abafado dentro do vaso, o cachepô é o contrário. O cachepô, por ser aberto com o vento da tarde e com o calor intenso, aquela água evapora rápido demais e a planta não tem tempo para absorver, entendeu? Então, de toda forma, a planta vai desidratar rápido demais. E é coisa que a gente não quer, gente, que é uma orquídea desidratada, tá bom? A gente quer uma orquídea bem hidratada, com bulbos gordos, saudáveis, raízes verdinhas. É isso o que a gente quer, porque quando a orquídea começa a desidratar, ela começa a sugar nutrientes das folhas, bulbos antigos e raízes, tá certo? Para mandar para as frentes. E se a sua orquídea estiver como essa daqui, gente, florida, olha, ela vai mandar toda a energia que tem para a floração. Você já percebeu que tem orquídea sua que desidrata um pouco quando floresce? É porque ela está mandando toda a nutrição para a floração. Ela concentra tudo isso na floração, porque é um sistema de reprodução da orquídea, não é? É o que vai garantir as sementes e o que vai garantir a reprodução dela, não é, gente? Então ela vai mandar toda a maior parte dos nutrientes que ela absorveu, ela vai concentrar na floração, nas hastes e botões florais, tá certo? Então é algo que você tem que tomar cuidado. Como evitar isso? Você evita isso da maneira mais simples possível, regando o chão do seu orquidário no período mais quente do dia. O que eu aconselho é você regar durante o meio-dia ou então 11 da manhã, tá certo? Você molha todo o chão do seu orquidário que aquela umidade que está no chão vai começar a refrescar as suas plantas, tá certo? O seu orquidário vai ficar fresco. É um lugar que você entra de meio-dia e não vai sentir calor aqui dentro, entendeu? Não vai sentir calor lá dentro do seu orquidário. A mesma coisa é aqui. Todo dia, gente, a partir de 11, 9 horas, de 11, desculpa pessoal, de 11 ou meio-dia, eu estou molhando o chão do meu orquidário, não é? Para garantir que minhas orquídeas vão ficar refrescadas, vão ficar em um ambiente fresco, que assim elas não vão desidratar. Porque as raízes de orquídeas são adaptadas para receber e absorver a umidade presente no ar. Então você regando o chão do seu orquidário, o ar que está aqui dentro circulando do seu orquidário vai estar úmido para as suas plantas, gente. Então é uma maneira simples, fácil, que não vai te dar dor de cabeça. Molhar o chão do orquidário. Ah, Sidney, o chão do meu orquidário é de cimento, é de cerâmica. O que eu faço para umedecer? Você pode espalhar vasos de plantas, não é? Dentro do seu orquidário. E você pode regar as plantas que estão ali para que os vasos úmidos, não é? Também refresquem o seu orquidário. Caso você não queira fazer isso, você pode também pegar panos, não é? Molhá-los e colocar nos cantos do seu orquidário, tá certo? Mas só que você vai gastar muito com isso, não é? Vai gastar muito pano, quer dizer, né, gente? Toalhas, você vai gastar muito, vai ficar suja. Então uma das maneiras também fáceis de fazer é você pegar um vaso, vasos de plantas terrestres, não é? E espalhar no seu orquidário, simples assim. Deixando claro um espaço para você se locomover ali dentro, não é, gente? Aconselho você a colocar os vasos nos cantos das paredes, não é? Porque assim fica mais fácil. Então você rega o vaso, tá certo? Com as plantas terrestres, e a umidade presente naqueles vasos vai começar a umedecer o ar. Dessa maneira suas orquídeas também não vão desidratar, vão se desenvolver melhor, tá certo, gente? Caso vocês quiserem usar o método das toalhas molhadas, também pode, tá certo, pessoal? Você tendo toalhas, alguns paninhos para isso, também fica ótimo, tá certo, gente? Bem, gente, já estamos chegando no final do vídeo, né? E eu quero explicar porque eu não pude estar trazendo vídeo para vocês sábado e nem semana passada. E nem semana atrasada, tá certo, pessoal? Semana atrasada foi porque eu tinha muitos a fazer em casa e eu não pude estar fazendo vídeo para vocês. Eu estava respondendo atividades do curso que eu faço, tá bom, pessoal? E semana passada eu estava doente. Eu não pude estar trazendo vídeo para vocês. Eu ia gravar no sábado, só que vieram visitar aqui, a família da minha vizinha vieram visitar ela, era muita gente falando, não é? E para o áudio do vídeo não ficar de má qualidade, eu resolvi não gravar, tá certo, gente? Foram sair muito tarde daqui e eu não podia estar gravando vídeo para vocês. Eu ia gravar para vocês segunda-feira, no caso, ontem, não é? Só que o que aconteceu? Eu vou pegar e virar a câmera e explicar para vocês, tá certo, gente? Porque eu mostrando assim de frente não tem como, tá certo? O que aconteceu foi aquilo, olha. Estão vendo? Esse terreno aqui atrás, deixa eu baixar aqui, ó. Pegou fogo, tá vendo? Era muita fumaça aqui, era um calor intenso aqui. E como vocês podem ver, olha. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, olha. Alguns de minhas orquídeas queimaram com o calor. Gente, eu fiquei muito triste com isso, não é? Pegou fogo ali atrás e acabou queimando as minhas orquídeas. Olha que triste, gente, olha. Tá vendo, olha. Esse aqui foi o calor que veio nessa direção, não é? Alguns buracos formaram-se no meu sombrite, olha. Isso aqui é o de menos, não é? Isso aqui eu posso consertar. Esses buracos aqui eu posso consertar, gente, olha. Mas, infelizmente, algumas plantas minhas fizeram isso, queimaram, olha. Tá vendo como vocês podem ver, olha. Queimou. Infelizmente, isso aqui aconteceu. Com algumas de minhas plantas. Essas que estavam mais próximas aqui queimou, olha. Essa aqui estava bem encostadinha ao sombrite. Olha como as folhinhas dela estão, olha. Olha, tá vendo, olha. Ó, queimou, gente, olha. Tá vendo? Eu fiquei triste com isso, gente. A minha orquídea estava tão linda. Agora ela vai sofrer um pouquinho para se recuperar, não é? Mas ela queimou. Essa daqui ela não queimou por completo, por quê? Eu estava aqui molhando o sombrite, gente. Eu estava molhando todo o sombrite do orquidário, não é? Desse lado aqui também, ó. Como vocês podem ver, eu molhei tudo. Para que não acontecesse, né? De furar o sombrite e de minimizar a temperatura que estava vindo aqui alta demais. Que fez isso. Olha, olha, tá vendo, gente? Olha, saiu. Eu nem puxei. Como vocês podem ver, eu nem puxei com força. Ó, como tá todas assim, ó. Queimada. É triste, pessoal, de ver, não é? Olha isso. Ó. É triste de ver. Mas foi isso que aconteceu, gente. Eu não podia estar trazendo vídeo para vocês. Era muita fumaça. Eu não podia estar muito aqui dentro do orquidário. Sempre que minimizava um pouco a fumaça, eu corria, molhava o sombrite, não é? Sorte que minhas catleias aqui em cima, olha, que está com brotação nova. Aquela que está aqui com espata. Elas não sofreram. Essas de aqui, daqui para cá, não sofreu nada. Essas de aqui ainda sofreu um pouquinho, ó. Mas foi bem pouco. Só as pontas da folha. Esse denfal aqui, ele sofreu também um pouquinho. Tá certo, olha. Ali ele floreu. Ele está até florido, gente. Só que a floração foi danificada. Eu não posso estar mostrando... Eu não podia estar mostrando ela para vocês. Não é? Aqui, gente, olha. Tem esse um sídio lanceano que eu gosto muito dele. É um orquídeo que eu nem mostrei ainda. Eu acho plantado aqui no canal. Se eu mostrei, gente, me corrigiam aí, tá certo? Bem enraizado, ó. Queimou algumas pontas de raiz com o calor intenso, gente, ó. Não é tomato no fundo do orquidero, não. A pessoa ainda tem que limpar. Queimou as pontas das raízes, não é? Eu pensei que ia queimar as folhas, mas as folhas dele é assim mesmo, gente. Olha, ela não está queimada, graças a Deus. Ela está com haste. É a floração que eu tenho que mostrar para vocês. E aqui eu espero que ela floresça bem e que não sofra nada. Essa cateleia aqui que eu recuperei, ó, que ela, eu acho que se trata de uma cateleia mistoglossa. Essa aqui é o, um sídio lanceano que está em vaso, só que eu tenho que replantar ele. Ele não está se dando bem aqui. Também não sofreu. Esse é um sídio lanceano aqui também não sofreu. Mas olha a situação desse dendróbio, gente, olha. Olha, dá para ver? Olha. Acho que não vai dar para vocês verem. Eu pego ele, gente, e mostro ali para vocês, tá bom? Eu vou virar a câmera e mostro ele para vocês, tá? Esse dendróbio aqui, pessoal, muitas pessoas que é mais antiga no canal, vai se lembrar. Eu replantei ele aqui, olha. Tá certo? Eu contei a história desse dendróbio para vocês no canal. E replantei ele aqui nesse cachepô, que eu mesmo fiz esse cachepô, tá, gente? Ele é de sanção do campo. E olha só, gente, o que aconteceu com ele, olha. A folha dele, ó, queimada. Isso aqui foi a intensidade do calor, gente. Se eu não estivesse molhando o meu orquidário, olha, tá vendo, ó? Esse aqui está queimado. Aqui, está queimado. Olha, a folha do dendróbio, ela é um pouco molinha, mas não é assim, olha, olha. Tá vendo, olha? Ela não é assim, ela não faz isso. Ela é assim, ó, ó. Essa aqui está hidratada, tá vendo, ó? Essa aqui não sofreu, olha. Ela é assim, ó. Essa também sofreu, ó. Ela é assim, essa não está assim, essa está... Tá vendo, ó? Então, gente, eles... Olha. Tá vendo que triste, gente. Mas foi isso que aconteceu, gente. Eu não pude estar trazendo o vídeo para vocês, não é? Espero que vocês entendam. Minhas orquídeas, eu vou ter que estar recuperando elas, não é? Tratando ela de uma maneira diferente. Pois elas receberam muito... Deixa eu pendurar aqui, gente. Depois eu boto ela no lugar dela de volta. Mas elas receberam muito, muito calor, gente. As que estavam ali, mais próximas de sombrete, não é? Por sorte, o oncídio não se eu não espero que ele não tenha assado as folhas dele. Eu espero que não tenha queimado as folhas dele, não é? Aparentemente ele está bem. Não está como as outras. Ele está bem. Mas o que eu espero é que não apareça nenhum sintoma nele. Tá bom, pessoal? Pessoal, espero que vocês entendam, né? Foi isso que aconteceu. Por isso que eu não estava trazendo o vídeo para vocês. E, gente, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça, não é? De deixar o seu like aqui. Se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Tá certo? Ativar o sininho de notificações. Pois quando eu postar vídeo novo, você vai ser notificado que tem vídeo novo aqui no canal. Tá certo? Se você puder, compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo. Tá certo, gente? Desculpa não ter trazido o vídeo para vocês. Foi por esse motivo que eu acabei de dizer para vocês que eu não estava trazendo o vídeo, né? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.